Qual é a história de vocês? O que vocês conquistaram através da terapia do amor? Na verdade, eu já vim de uma família destruída. Então, eu já cresci com aquela mente de que casamento era briga, casamento era desentendimento, que família era uma instituição falida. Mas, dentro de mim, eu acreditava que comigo podia ser diferente. Então, eu tinha aquela vontade de eu vou crescer, eu vou casar, eu quero ir embora dessa casa e comigo vai ser diferente. Até que foi quando eu conheci ele. Mas, no primeiro ano que a gente estava junto, foi tudo realmente muito bom. Eu achava que eu era feliz, que eu tinha realizado o meu sonho. Mas, depois de um ano, um ano e um em alguns meses, eu via todo o sofrimento que a minha mãe vivia, e eu estava vivendo pior. Repetiu na sua vida a história dos seus pais? Estava se repetindo de forma pior. Então, a minha vida era um inferno. Só tinha briga, tudo era motivo de briga, eu desconfiava demais dele. Tudo era motivo de desconfiança. Tudo, absolutamente tudo era motivo de desconfiança. Eu ligava para ele 20 vezes por dia. Quem era o problema? Era você, os dois, quem era o problema? Na realidade, eu creio que eram os dois. Mas, por minha parte. Porque eu não passava uma confiança para ela. Eu vivia do jeito que, assim, eu sou homem e acabou, e tem que ser assim. Aí, eu vivia dessa maneira. Você se envolvia com outras mulheres, coisas assim? Se envolvia, houve traição, muitas mentiras. Falava para ela que ia um lugar, ia para outro lugar. Casado, querendo viver uma vida de solteiro. Então, eu não acreditava que aquela situação em que eu vivia podia mudar. Foi participando da terapia, participando. Foi dia após dia que eu comecei a ver, na verdade, eu comecei a ver a mudança nele. Que eu comecei a acreditar que aquela situação poderia mudar, que aquilo poderia ser diferente. Então, eu comecei a ver que ele começou a mudar, ele começou a mostrar para mim que ele queria ser diferente. Ele veio, ele me pediu perdão de tudo que havia acontecido. E, a princípio, eu falei, não, está bom, está bom, mas eu não tinha perdoado. Porque qualquer coisa, tudo era... Mesmo depois que a gente começou a vir, tudo era motivo de eu jogar nele que tinha acontecido. Eu continuava com as mesmas desconfianças. Tudo era motivo de briga. Quer dizer, ele já estava vindo, começou a mudar. Mesmo assim, você demorou mais a mudar, porque tinha muita ferida aqui dentro. Quando você veio, então, você conseguiu ser curada. Quanto tempo vocês conseguiram resolver esse problema já de vocês? Vocês estão já bem há quanto tempo? Nós estamos bem, mais ou menos, um ano, um ano e meio. Estavam casados, já estão casados há quanto tempo? Há seis anos. Seis anos. Então, esse um ano, vocês têm vindo, ouvido as palavras. Diga uma coisa que mais ajudou. Uma coisa que ajudou a sua mudança. Uma coisa que ajudou foi quando um pastor disse que, se você quer que a pessoa mude, mude você. Não espere pela mudança dele. Mude você, faça, faça você o que é certo, que a mudança dele vai vir. Isso foi o que ajudou você? Aí você começou a mudar. E o que ajudou você? O que me ajudou foi, o pastor disse para mim que eu tinha que valorizar a pessoa do meu lado, se eu quisesse ser valorizado. Foi o que eu comecei a fazer. Falei assim, o que eu não quero para ela, de mal, eu também não quero para mim. Também não quero para mim. Daí eu comecei a dar o melhor para ela, ser o homem, o marido dela, que eu nunca tinha sido. Está tão bem hoje. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Continuem assim.